Olá, queridos! Nós vamos hoje fazer uma reflexão. O que é o Tao? Como se traduz essa palavra? Na verdade, o Tao não tem tradução. Ele é a própria vida universal em movimento e em evolução contínua. O nosso maior trabalho como microcosmo é nos reconhecer como parte do Tao e desenvolver a nossa vida dentro dele, superando os obstáculos e nos tornando mais fortes, mais serenos, mais felizes. E a grande felicidade é estar em harmonia com essa harmonia universal. Namastê, Om Mani Padme.